Eu sei, eu sei, é a minha vida e eu tenho o todo como será Apesar de tudo que me vi, eu me deixei lembrar Que ilusão, vou te chamar Vai encorregar Amém, meu céu, vem que te passa o que fez Comigo E vai chorar Na hora que eu venho, eu venho de te ver Onde vai que vai sentir A nova diferença desse alguém que só te encoma Vai abrir É a minha vida É a minha vida É a minha vida